Depois de receber a etapa nordeste da reunião técnica de fiscalização do CONFIA, que trouxe a Fortaleza fiscais dos nove estados da região, o presidente do CREA-CEARÁ, Emanuel Mota, reuniu sua equipe e discutiu as ações do programa CREA-CEARÁ-184, que mobilizou os fiscais e os demais empregados do CREA-CEARÁ na maior operação de fiscalização já realizada no estado pelo Conselho. O presidente confirmou que os resultados foram bastante expressivos, com o CREA-CEARÁ assumindo um papel de protagonismo na defesa da sociedade. Ao todo, foram mais de 1.200 fiscalizações em todo o estado e, em 70% dos casos, foram identificados o exercício ilegal da profissão por leigos. Os fiscais também constataram falta de ART em 75 casos e a falta de placas indicando os profissionais responsáveis em 88 empreendimentos. Emanuel Mota assegurou que os dados vão servir de base para a próxima operação do programa CREA-CEARÁ-184. No encontro, o CREA-CEARÁ fez a distribuição de capacetes aos fiscais e apresentou o novo aplicativo de relatório de fiscalização online. Emanuel Mota Emanuel Mota Emanuel Mota